Na Rádio Tupia M, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. A gente sabe que agora tá começando aí a temporada de chuvas, né? Tivemos uma seca aí de 120 dias, quase morremos turicado aí, porque não chovia de jeito nenhum. E agora começa a chuva. E a previsão para chuvas até o final do ano, até março, é uma previsão que não é legal. Não é uma previsão assim pra gente ficar, dormir tranquilo. Vai chover muito, cada ano vai chover mais. Por causa das mudanças climáticas produzidas pela própria mão da humanidade, jogando carbono pra cima, CO2, não é isso? E você cuida de uma parte da cidade, da tua secretaria, secretaria de subprefeitura. São 31 subprefeituras, subprefeitos, e você é o secretário que coordena a subprefeitura. Não é isso? Exatamente. Natalinho, esse tema é muito difícil não só pro Brasil, como pro mundo. O desequilíbrio natural que nós temos visto ali, tanto no hemisfério sul, norte e assim por diante, é de verdadeiras catástrofes. E não é diferente aqui no Brasil. Infelizmente, no ano passado, no verão do ano passado, nós tivemos aí as maiores chuvas na cidade de São Paulo Ao longo de 27 dias de janeiro deste ano, totalizando dessa maneira, nos últimos 72 anos de vida ali, das investigações, das pesquisas, das medições, enfim, Os maiores dias de chuvas e a quantidade maior água que caiu sobre São Paulo, que assolou São Paulo Não fosse uma preparação gradativa da microdrenagem da cidade de São Paulo, principalmente no quesito de manutenção Que vem evoluindo a cada ano, desde 2005 ainda, com o ex-prefeito José Serra e o Gilberto Cassado como vice-prefeito Nós teríamos tido aí muitas fatalidades, não só em áreas de risco, como também em áreas de transbordamento e etc. Eu cuido, na verdade, de 31 zeladores. Os subprefeitos são zeladores com excelente experiência em administração pública E eu, como subsíndico, vamos dizer assim, comandado pelo síndico eleito, o prefeito Gilberto Cassado A gente tem a dura missão de efetivamente trabalhar a cidade no sentido do dia a dia, da rotina do dia a dia Para que as pessoas que usam essa cidade, que são 15 milhões de pessoas por dia aproximadamente, 11 milhões de habitantes Tenham uma qualidade de vida cada vez melhor e maior E dentro dessa questão de enchente, ontem mesmo o prefeito Gilberto Cassado fez uma reunião com seis secretários No sentido de já fechar toda a execução Estamos planejando melhorias da enchente, implementando verbas até dezembro e depois de janeiro a março principalmente No quesito de melhorarmos ainda mais dos últimos verões para esse próximo verão E será difícil em função do fenômeno El Ninho, principalmente em janeiro, que a perspectiva é essa Bem no fim Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não Não Ai pra que se essa gente o que quer é ver nossa separação Brigo eu, você briga também por coisas tão banais O amor, você briga também por coisas tão banais O amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais Morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê Diz quem morreu Foi eu ou foi você e sem amor Estamos sós Morremos nós